Pessoal, vou ensinar uma reportagem minha pra você entender como que é a importância, né, do tratamento e da qualidade da água que chega na nossa torneira. Lembrando que a nossa água é pura, potável, tratada. Você ouviu aqui, né, o presidente da Águas, Guariroba, falando que o serviço da concessionária é referência em todo o país. Bora entender? Você sabe como funciona? Os caminhos que a água percorre até chegar em você? Reportagem por Aquadrada. A água pura, sem cor, sem cheiro e sem gosto. Em Campo Grande, consumir água direta à torneira é confiável. A capital do Mato Grosso do Sul possui a universalização no tratamento de água. Ou seja, todas as casas, comércio e indústrias recebem uma água limpa, pura e potável. Na casa da Daiane, já virou rotina a criançada beber água assim. Pra tomar também, com certeza, né? Cozinhar, cozinhar. Ah, cozinhar também. Pra mim eu dou nota 10, né, do jeito que chega. E por que nota 10? Ah, porque até agora eu nunca senti um gosto nada estranho nela. Morando nos fundos da casa do irmão, no Vida Nova 2, região norte de Campo Grande, a dona de casa nem imagina qual o percurso que a água faz até chegar na residência dela, purinha, purinha. Ah, eu já ouvi falar, mas agora eu não tô lembrada muito direito. Sei que passa muito e muito os processos, pra até chegar pra gente. Eu também tinha essas e outras dúvidas em relação à água potável aqui em Campo Grande. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Na minha casa, por exemplo, a água, quando eu tenho sede, que eu consumo, ela é justamente da torneira. Só que essa minha confiabilidade veio depois que eu percorri todos os caminhos da água. É bem aquela história que a gente aprende na escola, que a água não pode ter cor, cheiro ou gosto. É a mais pura verdade. Hoje, em Campo Grande, é a melhor água do Brasil. Saúde! Essa é a estação de tratamento de água do Guariroba, localizada na saída pra Três Lagoas. Além dessa unidade, há uma outra estação de tratamento no Lagiado. E também poços, que acabam abastecendo o Campo Grande. Do alto, é possível ver tanques cheios d'água. Cada um deles contém um passo importante para que a água chegue nas nossas casas de forma potável. Nós temos todo um controle envolvido, desde a energia, produto químico, gasto com as pessoas que tomam esse cuidado junto à água, até chegar na população. Nós gostamos de explicar que, dentro da legislação da potabilidade, nós precisamos garantir pelo menos 95% de potabilidade da água. Ou seja, tem algumas exceções, pode quebrar uma rede, pode ter uma análise fora e a gente já corrige. Mas, em Campo Grande, a gente consegue chegar a 99,7%, 99,8%, que é no máximo 10 dessas inconformidades, vamos dizer assim, que logo são corrigidas. Essas etapas levam, no mínimo, seis horas. Os processos físicos, químicos, são rigorosos e que colocam a Águas Guariroba como uma das melhores concessionárias de água do país. A primeira etapa é a coagulação, onde a gente pega todas as impurezas da água, dose o produto químico, para ele se juntar, ter um peso bastante, para sedimentar e a gente separar a água desses sólidos, micro-organismos que existem nela. Aí vai para a floculação, que é onde tem esse tempo de contato com esse produto químico, formando esses flóculos, que a gente chama. Vai para a etapa de decantação, onde a água fica parada, para esses flóculos sedimentarem. E a água, a gente coleta ela na parte superficial, onde a gente consegue pegar essa água tratada. Após isso, vem para o nosso filtro, nós temos hoje seis filtros, onde a gente separa as micro-partículas da questão também de odor e gosto da água. Após, vai para a desinfecção, onde a gente dose o cloro, que mata todos os coliformes, as bactérias presentes na água. E a floretação e a correção de pH, onde a gente mexe na alcalinidade da água. E depois vai para a população, a água de qualidade. Amostras de água são coletadas de hora em hora, para acompanhar a qualidade para o consumo humano. No Campo Grande, nós temos mais de 11 mil análises por mês, a qual garantem, analisa todos os tipos de parâmetros, são mais de 100 parâmetros que a gente analisa, para garantir que não tem agrotóxico, que não tem produtos cancerígenos, estão todos dentro do limite da legislação. Se tomar água é refrescante e faz bem para a saúde, além do caminho que ela percorre até chegar na casa do Campo Grandense, ela também é monitorada 24 horas por dia. E para a água chegar com qualidade até a sua casa, ela passa por um caminho extenso. E tem gente olhando por ela 24 horas por dia. Aqui, por exemplo, é o Centro de Controle de Operações da Águas Guariroba. Nesses monitores aqui, uma equipe acompanha todo o processo. Da captação, do abastecimento, se porventura acontece algum problema. Ah, e o mais interessante, eles conseguem acompanhar também, tudo aqui, as equipes que estão a campo. O Grupo Aegeia Águas Guariroba tem investido diariamente, constantemente, na melhoria do sistema de esgoto, na melhoria do sistema de água e a ampliação do sistema de abastecimento. O trabalho é sério e que nos dá um orgulho danado de vivermos aqui. Somos privilegiados, confiança, responsabilidade ambiental, conscientização, tecnologia. Com água tratada, potável para podermos beber tranquilamente, sem preocupação, os impactos na área da saúde são reduzidos. Cada real que você aplica em saneamento, você economiza 3, 4 reais na saúde. Aumenta o oferecimento de água tratada, aumenta a rede de esgoto, cai a internação por doenças hídricas, de veiculação hídrica na população. Nós conseguimos, como a gente diz no saneamento, universalizamos o atendimento com água. Então, 99,99% das casas tem água tratada, água das Guariroba. Ah, e caso apresente alguma sujeira na água que sai da torneira, o problema pode estar direto na caixa d'água. É a cada seis meses, no mínimo, porque a caixa d'água não tem uma vedação 100%, pode entrar animal se bate um vento. Então, a gente não consegue garantir. Então, a gente garante até a chegada na casa do cliente. O cuidado da caixa d'água, limpeza a cada seis meses, verificação se ela está limpa, sentir cheiro, fiz a limpeza, é muito importante. Pode confiar. Campo Grande, além do melhor pôr do sol, tem a melhor água para se beber. São 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nossa equipe está de pé, apostas, de madrugada, de manhã, para conseguir garantir a qualidade no fornecimento de água e a qualidade do serviço como um todo. Dia Mundial da Água, senhoras e senhores. Que bacana a reportagem, né? Viu só, o trabalho danado que dá até a água chegar na nossa torneira, no nosso chuveiro, no nosso dia a dia, pessoal. Por isso, a importância da conscientização, nada de desperdício e, é claro, pessoal, olha, usar esse recurso de forma consciente.